Um movimento de gente subindo a serra lá pra Gramado pra ver frio Eu não entendo o ser humano A gente louco pra escapar do frio Uns mais loucos do que nós, indo por causa do frio O que é bom pra um, não é bom pra outro Mas eu pesquisei, tu acredita que eles vão pra lá? Bota três par de meia, uma galocha, um par de bota Três caças de pijama, quatro calçadins, uma bombacha, duas camisetas Três camisas, cinco brusas, quatro cachecol Um brusão, um palo, um poncho, uma touca e um chapéu E aí ando por a rua dizendo que friozinho gostoso que tá aqui Se é pra ver frio tem que ir de carçãozinho Não, tem uns que passam o dia inteiro enfiado dentro do hotel Com lareira, calefação, ar-condicionado Tomando chocolate quente na beira da lareira E aí ando pela vidraça e dizendo O friozinho em Gramado é tão gostoso Vai lá em casa tomar banho de duchinha Corona pra ver Vai amar o verão, vai Vai lá em casa Vai lá em casa Obrigado.